Quando a noite cai, a esperança se vai Eu abro a Tua Palavra, enquanto paz e luz Em cada versículo, sinto Tua voz Me guiando, me fortalecendo, me conduz Tuas promessas, se meu alicerce Em cada linha, Tua graça me aquece Nas páginas da vida, encontro o poder Que fortalece a alma, me faz renascer Com a Bíblia em mãos vou vencer Pois Tua Palavra é vida e me faz vencer Em tempos de dúvida, quando tudo desmoronar A Tua verdade é minha força, minha honra Cada história, cada lição, enche o coração De esperança, de fé, de renovação Tuas promessas, se meu alicerce Em cada linha, Tua graça me aquece Nas páginas da vida, encontro o poder Que fortalece a alma, me faz renascer Com a Bíblia em mãos vou vencer Pois Tua Palavra é vida e me faz vencer Em tempos de dúvida, quando tudo desmoronar A Tua verdade é minha força, minha honra Cada história, cada lição, enche o coração De esperança, de fé, de renovação Fazer escrituras, vejo Tua face Em cada palavra, encontro a Tua graça Nada é impossível, como a direção Sigo adiante, firme na missão Nas páginas da vida, encontro o poder Que fortalece a alma, me faz renascer Com a Bíblia em mãos vou vencer Pois Tua Palavra é vida e me faz crescer E na jornada é longa, não vou temer Com a Tua Palavra posso reviver Nas páginas da vida, sempre vou achar O poder que me sustenta, que me faz caminhar